notícias de última hora dão conta de que a Nicole Gonçalves fez um vídeo recentemente onde conta sua aversão a chorar olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para vocês para você que ainda não é inscrito aproveita se inscrever deixa seu like e ative o sininho de notificações para que possa ser notificado a todos os vídeos que o canal for a carregar vamos para o conteúdo do vídeo de hoje desde ontem 15 de setembro nas redes sociais só se fala da influencer moçambicana Nicole Gonçalves dizendo que ela é uma mentirosa e esconde a sua filha que teve com o antigo parceiro antes do Alci Caluamba seu atual namorado tudo começou após a participação da Nicole Gonçalves no falacaste um podcast da Mayra Santos onde a influencer teria dito que fez licenciatura em petróleo e gás em dois anos na China e que soube falar mandarim depois do vídeo ser publicado nas redes sociais as pessoas começaram a desmentir os pronunciamentos a Nicole alegando que é impossível fazer licenciatura em dois anos e duvidando do seu mandarim no meio disso também começaram a circular informações que dão conta de que Nicole tem uma filha que abandonou na China e não a publica porque tem vergonha dela por outro lado os internatas também diziam que ela não contou ao Alci que tem uma filha por sua vez Nicole decidiu dar as caras na manhã desta sexta-feira 16 para falar sobre o assunto e dar a conhecer a sua versão da história para tal a influencer publicou um vídeo no qual aparece a chorar e revelar que antes do assunto da sua filha vir à tona ela foi chantejada por uma pessoa de má fé que queria dinheiro para não espalhar a informação e não pagou por isso o assunto tornou-se público em seguida Nicole assumiu que realmente tem uma filha mas não vive com ela porque se se separou do pai da criança e perdeu a guarda da mesma na justiça tentou recorrer mas não teve sucesso e depois disso teve que tomar a decisão mais difícil da sua vida que foi voltar a Moçambique e deixar ela na China em relação ao Alci Nicole disse que ele sabe da existência da criança desde o começo antes mesmo de começarem a namorar e tem sido a pessoa que a apoia para conseguir viver com a dor de estar longe da minha filha vejam tudo aqui no vídeo